Ney Lopes, chega no pedaço, Ney. Vamos lá, né? Acabei de dizer pro Renato aqui, nem quando tu chega de ressaca a gente dispensa aqui. Não tem essa... Tu não fica fora do jogo, não. Sabe, tá indo muita gente hoje, marcar hoje pela manhã no aeroporto em Plana Lopes, tá indo muita gente de Cristina pra... Tem pessoal de van também, eu conversei com o pessoal que tá indo de van. Guido Burgo já saiu de nove horas da manhã. Ah, é? Nós temos um torcedor símbolo lá, né? Que é o Zé da Silva. E eu vou mostrar ele daqui a pouco. Opa, o Ney tá ligado? É por isso que eu não dispenso. Não tem jeito. Valeu, Ney, contigo. Vamos lá, então. E salve quem puder, né, Renato? Salve sexta-feira, 18 de outubro, que pelo calendário de datas comemorativas, hoje é celebrado o Dia do Médico. Então, a todos os médicos, em especial o meu filho, o doutor Tiago Barbieri Lopes, o meu e o nosso abraço. E a sexta-feira inicia de forma festiva na cidade, como é esperado, é claro. De uma sexta-feira reforçada por um fim de semana repleto de boas atrações. Primeiro, é a temperatura que será das mais agradáveis. Mas a atração principal deste fim de semana será, sem dúvida, nesta sexta-feira. Onde todas as atenções da torcida do Criciúma estarão no Rio de Janeiro, mais precisamente com o Maracanã lotado para o jogo do Botafogo e do Criciúma. Torcemos, oremos, rezamos. Seja o que Deus quiser, porque serão 90 minutos de muito sofrimento. E o clima do jogo já iniciou ontem no Rio de Janeiro, lá no hotel onde a seleção do Tigre está hospedada, com o encontro do jornalista Cristian Mendes, Zé da Silva, autor de dois livros sobre o Metropol e o Tigre, com o jogador Boulasi. Veja. Esse ano eu estive em dois jogos. Estive contra o Vasco aqui no Rio, ganhamos de 4 a 0. Estive lá contra o Botafogo, ganhamos de 2 a 0 e ficou barato dentro, que teve um gol anulado e tudo, né? Então, estou na esperança de poder ver uma alegria do meu Criciúma na seriagem. Até peguei aqui o Autógrafo do Boulasi, dei para ele um desmívio que eu fiz sobre a história do nosso futebol lá do Criciúma, porque acho que é uma honra a gente ter um camarada que já jogou fora com a trajetória que ele tem, que está participando, prestigiando e aumentando a visibilidade do nosso time não só permanecer na seriagem, mas quem sabe picar essa sul-americana aí, né? José é um gênio aqui no Metropol, que hoje faz muito sucesso em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Outro atrativo é o evento social desse fim de semana, a amostra de mesas decoradas que está em exposição na Vila Milano, no Shopping Nações, uma boa oportunidade para ver ao vivo, mais ou menos, como os ricaços da cidade organizam seus requintados luxuosos e sofisticados jantares. A Feira da Casa Pronta, que desde quarta-feira vem recebendo um grande público no Centro de Eventos de Criciúma, deve ter seu ponto alto nesta sexta e sábado e uma boa oportunidade para um passeio pelos corredores da feira, com mais de 200 expositores, oferecendo muitas novidades na área do mobiliário e uma visita, lógico, ali no nosso stand que nós estaremos ali com o maior prazer para recebê-los. Não será também das mais fracas não a presença de milhares de cristiúmenes neste sábado no estádio da Ressacada, em Florianópolis, para o show do ex-Beatle, Paul McCartney. Muita gente já pega a estrada hoje para o fim de semana na capital, mas a maioria a bordo de dezenas de excursões, vai no bate-volta de vans, carros, busão e etc. Muita gente já pega a estrada hoje para o fim de semana. Muita gente já pega a estrada hoje para o fim de semana. Santa Catarina amanhã. E a agenda festiva do fim de semana continua. Temos também rolando neste sábado a esperada festa do monge na Sante Iria, em Porquilhinha, com muita música, chopp, comida típica alemã. E o próprio monge volta à nossa tela para dar o seu recado. E aí, meu amigo Ney Lopes, galera do Balanço Geral, aqui quem fala com vocês é o monge da Sante Iria, eu tenho um convite especial para vocês. Anotem aí, coloquem na sua agenda no dia 19 de outubro, preparem-se para a maior festa do ano. Vem aí a 13ª festa, amigos do monge, aqui na nossa fábrica da Sante Iria, em Porquilhinha. Tem música boa? Claro que tem! Quatro super atrações para não deixar ninguém parado, incluindo o maior flashback do Brasil com o mestre Dino Fonseca. Pessoal, e tem mais uma novidade nessa festa, amigos do monge, o concurso de chopp e metro. E aí, Ney, será que você consegue vencer? Vai encarar? Te espero aqui, bem! Croi, 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 vamos lá! Olha, com tantas atrações, nada melhor que encerrar meu quadro desta sexta-feira com este pagodinho dos bons. Temporal, faz tempo que a gente não é, faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui, até parece que aconteceu, e quer a noite já amanheceu, Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão, agora a chuva é temporal, e todo o céu vai te salvar, até parece que o amor não deu, que o amor não deu, até parece que não soube amar, Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo o céu vai te salvar, É isso aí, João! Pode ir mais um pagodinho, jogo de futebol, fim de semana de feira, Vamos assistir o jogo hoje, lá do da feira Casa Pronta. Show de bola! Grande pedida! Vai para a praia, né? Ah! Vamos!